Vambora. Agora a gente tem que pedir... Pior que eu não sei. Vai estar na mão. Está na mão. Só que eu não sei ver ele. Tá, vai pular já? Já pulei. É, ele vai estar pela safe. Eita, pô. O que tem ali no meio? Isso daí não tinha comigo, não. Ah, essa é novidade, né? O que é aquilo? O que fizeram ali na ilha? Tem uma escotilha ali, mano. Opa, a minha está aqui do lado. Tá, vou procurar a minha. Como é que eu vejo? Eu abro o mapa. Nossa, a minha está longe pra cacete, mano. Nossa, até eu chegar lá, hippie. Dá pra abrir baú e ter mais poderes. Sério? Eu estou jogando material conforme o tempo vai passando. Ah, dá pra ter todos os poderes que falaram, Alan. Não sabia. Achei que era só um. Se você abrir mais baús. É, você pode ser mais de um. Tá, eu estou chegando já no meu mapa. Vamos ver o que eu vou ser. Eu já vou chegar no meu também. O meu está aqui do lado. Dá pra... Ah, tá. Bom, já cheguei no meu. Mas como é que eu pego mais baús, galera? Olha que legal isso aqui. Eu irei me tornar... Qual herói serei? Capitão América? Homem de ferro? Eu não sei quem que eu vou ser. Ih, eu virei o Thor. É agora hora da verdade. Eu quero virar o Hulk. Como é que faz? Eu virei o Capitão a merda. Eu não consigo voar como o Thor. Pô, meu. O Capitão América não voa, não? Saco, mano. Que diabo de herói que não voa, mano? Não dá pra voar com... É, alguma coisa caiu aqui, hein. Foi a joia do infinito. Não dá pra voar com o Thor, não, galera? Oi? Vamos nessa joia aí ou não? Vamos, 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 vamos. Tá, arremessa meu escudo. Ele volta pra mim? Da hora, da hora, da hora. Gostei, tá. Eu não gostei, não fui muito... Como é que eu acho outro baú, então? Então, falaram que é baú normal aqui, mas eu nunca... Eu não vi, porque eu não sei. Fuck. Bom, tô indo procurar o Capitão a merda. Cuidado, herói. Já é do espaço elevado. Ah, tá. Ele é tipo o Thanos. Beleza, agora eu entendi. Ah, o Thanos... Eu tô indo na direção do Thanos. Eu não sei se isso é uma boa ideia. Eu também tô indo. Eu só tô vendo se não tem nenhum baúzinho aqui. Eu acho que não tem nada. Tá bem difícil a situação aqui. Não vou medir pra você, não. Ah, eu acho mais da hora jogar como o mal do que como o bem, mano. Ah, é. Mas foi difícil jogar como o mal, cara. Bem difícil. Foi difícil, foi difícil. Tô ouvindo tiro, hein. Tô ouvindo tiro de arma, mano. Eu tô chegando. Opa, achei as luvas do Stark. Dropa pra mim aí, mano. Qual foi? Caramba, deixa eu virar um Tony Stark. Tá, tamo tretendo aqui com os caras já. Eu tô chegando, tô chegando, tô chegando. Bata destaque. Calma aí que eu achei mais coisa aqui, Alan. Talvez seja com mais coisa do Stark que eu posso te passar. Pera aí. Puta, mas esse escudo é muito bosta. Achei o arco. Ô, eu queria o arco, hein, mano, do Capitão. Ninguém lembra o nome, mano. Caralho, cara. Mas como que eu vou acertar esse escudo em alguém, mano? Os caras morrem, morrem mesmo. Pera aí, eu vou te passar o arco. Não, na verdade eu já joguei com... Tu quer qual? Do Tony ou o arco? O arco, o arco, o arco, o arco, o arco. Então cola aí. Só um minuto, só um minuto que eu tô chegando no Thanos aqui. Tô indo também. O Tony Stark é roubadaço. Tô chegando, hein, tô chegando, hein. Caralho, o Thanos! Oh, shit! Calma que ele é do mal, hein. Oh, shit! Quero ver como é que o arco dá dano. 200? O Thanos tá aqui, hein. Tô peitando ele. Tô chegando. Tô aqui. Tô peitando ele. Tá quase morto. Tá escondido aqui atrás. Caraca, o bicho não morre, mano. Filha da puta! Tô peitando o Thanos aqui, need help. Tô aqui nele, tô nele, tô nele. Tô na pressão. O que que dá mais dano? Arma ou... Não sei. Eu sei que o Tony Stark é OP demais. Shit! Vai cair. Meu Jesus amado, cai, bicho. Morreu, morreu, morreu. Aí, toma aqui, Alan. Eu tô quase morto, só um minuto. Oh, shit! Oh... Oh, shit! Eu tô com a imãe. Aí, ele veio. Eu pego o bagulho aí. Aqui, toma aqui, toma aqui. Eu tô do teu lado. Eu recupero a minha vida, mano. Aqui, ó. Toma aí. Joguei o arco. Cai atrás de tu. Deus me pague. O botão alternativo dele, você joga uma cordinha. Ai, Jesus! Fuck! Da onde? Eu não sei qual que é o botão alternativo. O botão direito. Mira em algum lugar perto do botão direito. Caraca, ele pegou... Pra que serve essa corda? Pra tu voar. Na direção. Ah, é? Nossa! Amazing, man! Amazing, dude! Oh, shit! Tá, a gente tem que ir pra joia do infinito, leque. Tá, eu não sei recuperar a minha vida. Eu queria muito. Eu também não sei. Gostei desse arco, hein, mano. O arco tá dando pra caramba, cara. O cara tá tentando pegar a joia. Tem um cara em cima de mim aqui. Need help. Caraca, eu tô indo. Mano, eles tem que ir faltando stack, mano. Matei, 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 matei. Mas eu tô com 10 de vida. O Thanos tá aqui! Mateu alguém, mano! Não foi o Thanos, não! O Thanos tá nervoso em cima de você. Caiu outra joia aqui. Tá, 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 tá. A gente matou um Thanos, pelo menos. Sim, um a gente já levou. Mano, tem muito, muita gente vindo daqui, leque. Nossa, eu não tô vendo é ninguém, viu? Aqui, 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 aqui. Tô indo, 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 tô indo. Nossa, que marretada, moleque. Tá, tô tentando destruir o Tony Stark ali. Ninguém morre nessa porra, mano. Cadê os caras, cadê os caras? Achei um aqui embaixo. Peguei. Moleque, marretada no Thanos. Tá onde? Será que chega lá? Não chega. Caralho, acertei um. Acertei. Uh! Caraca, moleque, eu sou o todo do ano. Nossa, eu matei os dois. Cuidado do outro lado. Ai, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Ai, não deu tempo pro meu escuro voltar, mano. Caralho, o meu escuro, que... Thanos, o titã louco, voltou. Tá, tô chegando, hein, tô chegando. Infelizmente, eu vim a óbito. Eu vou cair, eu vou cair. Ai, meu Deus. Meu Deus. É muito treta, mano. Tô voltando, hein. Cadê o cara, velho? Ele morreu aí do teu lado. Cara, a gente tá tentando pegar a joia aqui, mano. Tão pegando, na real. Vamos na jo... Foi mais um. Aí, parei ele. Boa, boa, boa. Cadê a joia que eu não tô vendo? Tá aqui comigo. Eu vou abrir tudo aqui. Tô tentando chegar aí na joia. Nossa senhora. Cadê esse cara? Não sei. Quem constrói no modo de... Tão destaque é muito bom, mano. Nossa, acertei o Thanos. A gente tem que defar, mano. Tá maluco. Foi o Thanos, foi o Thanos. Foi o Thanos. Boa, tô indo. O pessoal do nosso time tá tentando pegar a joia, mano. Tá quase morto o carinha aqui. Morto, morto, morto. Tá vindo mais. Os caras tão tudo voando aqui. Ai, ai. Mano, eu não sei quem que eu tô atirando não. Tem muita gente. Eu tô atirando em todo mundo. Foi mais um. O cara virou o Thanos na minha frente. Cadê? Estão tentando pegar a joia aqui, eu acho. Ai, eu morri, meu. Que samba, meu. Deixa essa joia aberta pra gente enxergar os caras, mano. Ai, tomei. Melhor vingador. É muito OP, cara. É muito OP. Tá maluco. Por que você não tem que mirar, cara? Eu veberância de testá-lo ainda. É o quê? Eu não tive a parcimônia. Ixi, ele escapou. É a última. Não deixa, não deixa, não deixa. Eu vou pular ali, vou pular ali. Vou sentar a porrada. Vai, vai, vai. Nossa senhora. Moleque, strike. Mano, eu acertei. Eu dei muito dano. Moleque, eles estão em peso ali. Estão em peso ali, leque. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Eu tô tentando o meu melhor. Foi mais um. Alan, pelo amor de Deus. Faltam seis vidas, seis vidas, seis vidas. Tá caindo mais um ali atrás. Vou apelar com o Tony agora. Tem um chegando, tem um chegando, tem um chegando. Tá na joia, tá na joia, tá na joia. Não tá mais. Chegou mais um. Cadê, cadê? Não tô vendo. DG. Boa, foi, foi. Acabou, acabou. Não tem como eles ganham mais, não. Thanos voltou. Tá? Tem um cara em cima da árvore ali. Tomou 200, quebrei a árvore. Toma 200, morreu. Morreu, nice. Eu morri também. O Thanos voltou, Thanos voltou. Não tô entendendo nada que tá acontecendo. Tô chegando na joia. Agora vai acabar, vai acabar. Vai acabar, GG? Sim, não tem como mais, não, mano. Tô descendo aí, tô descendo aí. Au! Ó o Thanos aí, putaço. Caraca, mano. Muito alto. É GG pra eles. Oh, acho que eu morri. Moleque, o Thanos tá muito nervoso em cima de você. Caralho, Mel. Morreu. Tá, faltou. O Thanos caiu. Quanto carro tem vivo ainda, mano? Dois. Tem um aqui, eu acho. Dentro do mato. E o último tá... Fugindo em algum lugar por aqui. Tá voando. Acabou. Salvamos o universo. Nossa, é muito fácil jogar de herói, mano. O de herói é muito fácil, tá maluco. Eu prefiro jogar de vilão. Também. É que você não jogou com o Tony Stark, Lec. Ele come de ferro, né? O que ele faz? Ele tem em assist, cara. Tu atira de qualquer jeito com a mira próxima ao cara e o tiro sempre pega. Mas o Capitão América também. Você arremessa o escudo e ele bate. Todo mundo tá perto, mano. Você tá louco. E a gente tem que ficar mirando lá do lado do Thanos. Pois é. Nossa. Eu acho muito falho isso. Deslike. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri